Glórias a Deus pela sua preciosa vida nessa oração da noite, mais uma oração da noite de hoje para abençoar a sua vida, para Deus falar com você, para Deus te entregar respostas gloriosas, divinas revelações que vêm do alto, que vêm do Pai das luzes, estamos aqui debaixo dos dons proféticos para a nossa rotina espiritual de oração. Eu quero declarar o favor dos altos céus sobre a tua vida, a bênção do Senhor que nos enriquece e com ela não vem dores, Deus quer falar com você e pelo Espírito Santo, a luz da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, eu quero te entregar tudo, pela fé, tudo aquilo que Deus falou comigo para o teu coração. Não, aquieta a tua alma, Deus quer falar com você, Deus quer tratar, Deus quer abençoar, Deus quer restaurar a sua vida, você crê? Então fica até o final dessa mensagem, porque essa palavra vai ser forte e eu quero levantar um clamor após ela, eu quero buscar a face de Deus junto contigo. Nós vamos ligar a nossa fé em oração, a fim de que a sua oração, a nossa oração venha tocar Deus de maneira diferente nessa noite, nessa oração da noite, a fim de que a resposta te alcance, o milagre se manifeste, a cura chegue, o favor dos altos céus te envolva, porque você precisa, você tem buscado. E Deus quer usar de sua infinita benignidade e benevolência, de sua infinita misericórdia para te abençoar, para te socorrer, para promover a vitória, um milagre e um favor na tua preciosa vida, porque ele te ama, não se esqueceu de você e nem muito menos das promessas que ele te fez um dia. Você crê nisso? Então vamos falar com Deus, deixa eu te entregar, deixa eu te entregar essa palavra que Deus me entregou, amém? Glórias a Deus, bendito é o nome de Jesus, já diga aí nos comentários, cheguei meu pastor. Estou chegando agora para receber essa palavra profética, para nossa rotina espiritual, para tomar posse da minha bênção, para receber a minha vitória, glórias a Deus, isso, assina a chamada lá, diga estou aqui, Deus é fiel, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor, entre na presença do Senhor adorando a Deus, porque nós estamos aqui nessa corrente de fé, unânimes, em oração, buscando a presença de Deus, exaltando, glorificando aquele que vive, para agradarmos ele e ele entrar com providência, aonde você necessita, aonde você precisa, Deus é fiel, Deus é poderoso, Ele pode dar um basta para essa situação de dor, de injúria, de problema que você está enfrentando hoje, agora, pela fé, então creia, use a sua fé, porque Deus quer falar com você, profundamente, em nome de Jesus. Eu quero pincelar, eu quero trazer alguma coisa, acerca de rejeição, essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus me entregou, rejeição. A Bíblia é recheada de pessoas que sofreram algum tipo de rejeição, rejeição por essa sociedade, rejeição das pessoas, rejeição até mesmo dos seus próprios familiares, da sua gente, da sua gente, daqueles que habitam na sua própria casa, sua família, sim, rejeitada pelas suas atitudes, pelos seus usos e costumes, rejeitadas porque alguns alcançaram alguma posição, foram bem sucedidas, realizadas e outras não alcançaram. Rejeitadas porque uma era muito bela e a outra desprovida de beleza, enfim, existem inúmeros fatos, e se eu fosse colocar a luz da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, quantas pessoas foram desprezadas aqui nessa terra por outras pessoas, a gente ia virar aqui o dia inteiro. Ia passar da noite para a madrugada, porque infelizmente isso aconteceu na história da Bíblia e tem acontecido hoje, porém, porém eu consigo analisar, perceber, ver a misericórdia de Deus e que Deus é especialista em resgatar, em estender a mão, oh, aleluia, a fim de levantar a vida dos rejeitados. Aleluia, 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 Deus ama o rejeitado, o esquecido, o desprezado, aleluia, é filé na mão de Deus, para Deus trabalhar, para Deus trazer a perfeição, para Deus trazer a dupla honra, para Deus reconstruir, restaurar a vida do ser e mostrar que Ele não despreza ninguém. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, eu já estou todo arrepiado aqui, glórias a Deus. Deus te ama e essa é a mensagem de Deus, que Ele deixa até as noventa e nove ovelhinhas para salvar a perdida, para salvar a desgarrada, para salvar a rejeitada, para salvar a humilhada, para salvar aquela que saiu do aprisco. Ei, você não está só, Deus é contigo, Ele te ama, Ele não te desprezou, Ele não te esqueceu, pelo contrário, Ele disse, eis que estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele é o Deus, Ele é o Pai do filho pródigo, que estendeu os seus braços quando o filho voltou, depois de ele ter saído de casa e coloca um anel no seu dedo, entrega vestiduras, roupas novas, prepara um banquete, faz uma festa, abraça, beija, oh, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Existe festa nos céus, quando você se volta para Deus, quando você volta para os braços do Pai, porque esse é o lugar que você jamais deveria ter saído, porque Ele te ama. E ainda que você esteja sendo desprezado por pessoas, talvez no seu trabalho, você tenha sido muito humilhada, você é colocada de lado, descanteio, não te dão devido à importância, não dão valor, não dão mérito, não dão honra para aquilo que você faz, para aquilo que você executa. Talvez na sua família, na sua casa, você é ovelha negra. Todo mundo é maravilhoso, mas você parece que não presta. Parece que você nasceu para dar errado, ei, Deus vai reconstruir isso, Deus vai trazer um basta, Deus vai colocar um ponto final, porque Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai engrandecer o teu nome, Ele vai levantar você, aleluia. Vai chegar um tempo de dupla honra, de felicidade, de vitória, de conquista, de promoção. Em nome de Jesus você crê, Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ei, o próprio Senhor Jesus disse que os sãos não precisam de médico, está entendendo? As pessoas perfeitas, maravilhosas, prósperas, riquíssimas, está entendendo? Mas Jesus veio para o necessitado, para o aflito, para aquele que precisa, para aquele que é humilde e reconhece que precisa de Deus. Entende que sem Deus nós não somos nada, nós carecemos de sua misericórdia e se não fora o Senhor, o que seria de nós? Ele é a causa de não sermos consumidos, assolados, destruídos, limados, banidos dessa terra. É Deus quem trabalha, é Deus quem guerreia, é Deus quem peleja as nossas guerras, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos coloca de pé, Ele é vivo, Ele é o Deus de promessa, é Ele quem nos sustenta, é Ele que vai abrir portas. E quando entendemos isso, ainda que você viva uma vida de vexame, de humilhação, de derrota, se prepara para Deus reconstruir a tua vida de uma forma linda, extraordinária, poderosa, gloriosa. A Bíblia relata a história de Jacó. Jacó foi desprezado pela sua própria família desde o seu nascimento. Deus entregou uma promessa para o pai e para a mãe de Jacó, mas eles não tiveram a capacidade espiritual e física de tomar posse daquela promessa e entender e compreender a vontade de Deus com aquele menino. Porque ele nasceu gêmeos, ele nasceu junto com o seu outro irmão, Ezaú. Mas desde o seu nascimento deram o nome para ele de enganador, suplantador, só porque o menininho nasceu com a mão grudada no calcanhar do irmão, pensou que ele queria puxar o irmão para passar na frente dele. Misericórdia! Tem misericórdia, ó Pai, da mente maldosa do homem. Desde quando uma criança recém-nascida, sabe, acerca de lei de primogenitura, de herança, de poder, vai querer puxar o outro para passar na frente? Misericórdia! Enfim, ele foi crescendo e era desprezado pelo seu pai, porque o seu pai só tinha olhos para Ezaú, seu irmão, e nunca para Jacó. Então a Bíblia diz que ele ficava debaixo do rabo de saia da mãe. Enquanto ele era homem, a figura do pai se fazia necessário na construção da masculinidade, sabe? O cuidado do homem, o ensinamento do pai para com o filho. Mas não. Enquanto o outro era caçador, chamava a atenção do pai, o outro ficava nos cuidados da mãe, da casa. Está entendendo? Até os pelos do corpo, isso era motivo de rejeição. O outro era caçador, o outro era másculo, viril, peludo, e o outro era liso. Enfim, mas Deus nunca desprezou Jacó. Deus nunca rejeitou Jacó. Pelo contrário, vai entregar promessas gloriosas, vai tornar ele grande, forte, uma nação valente, poderosa. Oh, aleluia! Deus vai reescrever a história daquele que era desprezado. Oh, aleluia! Rejeitado e transformar ele na grande Israel de Deus. Já ouviu falar de Israel? Você conhece Israel? Israel é Jacó, um homem humilhado, um homem rejeitado, desde a sua infância. Mas Deus restaura a vida dele, através de um encontro glorioso com o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Aleluia! O encontro com Deus muda tudo. Sabe, talvez você está sendo rejeitada. Talvez você tenha essa ferida, essa marca, por longos anos. Confie em Deus. Coloca diante de Deus toda essa culpa, toda essa rejeição. E deixa Deus reescrever a sua vida, porque Ele é misericordioso. Deus é detalhista. A Bíblia diz que Jacó, por enganar o seu pai e o seu irmão, Deus permitiu que aquilo que ele semeou, ele viesse colher. Seu tio Labão, quando ele foi trabalhar lá na casa dele, enganou ele. Então ele trabalhou pela menina formosa, bela, chamada Raquel. Mas o seu tio entregou a primeira filha, a filha mais velha, Lia. Mas quando a gente se aprofunda da história, a gente vê o cuidado de Deus, até mesmo nessa situação. Às vezes a gente não entende, a gente prega muito daquilo que Jacó fez. Mas Deus, na verdade, queria abençoar também ele. E abençoar Lia. Porque Lia também era rejeitada. Imagina, ela era a moça mais velha da casa. E agora o seu pai ia entregar a moça mais jovem pra casar na frente dela. Eu tô todo arrepiado aqui nesse lugar. E sem contar que Raquel era muito formosa, muito bela. Porém Lia era desprovida de beleza. Era a rejeitada da casa. Seu pai e a sua família só tinham olhos, em outras palavras, entre aspas, pra Raquel. Até mesmo Jacó, quando chegou naquela casa, ele quis trabalhar sete anos pelo amor que ele tinha por Raquel. Tamanha beleza devia ser da mulher, viu? Porque pra trabalhar sete anos, tá entendendo? Mas Deus entregou primeiro Lia. Oh, aleluia! Raquel não era desprezada. Lia era desprezada. Mas Deus usou de misericórdia e fez ela também se tornar esposa de Jacó. Tá entendendo esse mistério? Glórias a Deus! Raquel, durante um determinado tempo, ficou estéreo. Ela orou e Deus resolveu a situação. Abriu a madre dela. Mas Lia, Lia, Deus fez ser fértil. Ela dava filho. E quanto mais Jacó desprezava ela, e quanto mais Jacó só tinha olhar pra Raquel e não dava atenção, importância pra Lia, Deus dava mais um filho pra ele, através de Lia. Sabe? Pra atenção de Jacó também se voltar para outra esposa. Isso é naquela época, viu? Isso é coisa de antigamente, não é de agora não, viu, meu irmão, minha irmã? Tá entendendo? Tô falando porque Jacó tinha mais do que uma esposa. Isso é coisa lá atrás da Bíblia. Hoje em dia isso não acontece mais. Amém? Mas veja o cuidado de Deus. Veja a misericórdia de Deus. Deus quer reconstruir a sua vida. Tem gente que já sofreu muito. Passou por um mucado. Passou por situações adversas. Você tá igual a massa. Quanto mais a vida te dá pancada, quanto mais angústia, quanto mais coisa ruim você já passou, parece que a cada dia você vai crescendo mais. É igual a massa. Você vai crescendo. A vida tá te dando pancada, mas você tá ficando calejada, mais forte, mais preparada com Deus, em Deus. A cada dia mais e mais você se volta com fervor, em oração, em confiança, aclamando, buscando a sua face. Se prepara pra tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai crescer, você vai dar a volta por cima. Deus vai te arrancar dessa situação, porque você não nasceu pra ser rejeitada. Você não nasceu pra ser rejeitado. Em nome de Jesus. Porém, para finalizarmos e orarmos e falarmos com Deus, cuidado só com os fermentos dessa vida. Talvez você amassa e tá crescendo, está expandindo, sabe? Pra se tornar tudo aquilo que Deus desejou, desenhou pra tua vida. Oh, aleluia! Tem crescimento de Deus pra você. Mas Jesus nos orientou. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento do mundo. Um pouquinho só de fermento eleveda toda a massa. Um pouquinho só de fermento. É por isso que as redes sociais, as pessoas anunciam de influenciadores. E não é por acaso essa palavra. Porque elas são capazes de influenciar, tanto para o bem, como para a coisa ruim. Então cuidado quem você ouve, quem você assiste. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com os seus relacionamentos. Porque você tá buscando Deus. Você tá se apropriando. Tomando posse da palavra de Deus. Você tá orando. Uma palavra contrária desvia o seu foco. Um pouquinho só de fermento eleveda a massa. Tá entendendo? Você tá na fé. Você tá no espírito. Você quer fazer a coisa acontecer. Uma palavra negativa. Uma situação que você visualiza. Algo que você escuta já era. Perdeu. Tá entendendo? Então fique nessa fé. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com as palavras contrárias. Porque Deus, Deus quer mudar a tua vida. Veja que os discípulos eram rejeitados por essa sociedade. Simples, pescadores, cobradores de impostos. Pessoas que eram desprezadas naquela época. Eram simples, pobres. Mas Deus jamais desprezou eles. Pelo contrário. Escolheu eles. Fez eles se tornarem pessoas importantes. De valor. Entregou uma missão gloriosa. Reescreveu a história da vida deles. Afim de ficar cravada. E ser exemplo pra mim e pra você. Tá entendendo? Deus pode reconstruir a tua vida agora. Mas porém, eles ficaram sentados. Eles caminharam com o mestre. Eles sentavam e ouviam a palavra de Jesus. Eles caminhavam. Eles tinham exemplo. Eles tinham base. Aleluia. E Jesus orientou. Cuidado com o fermento dos fariseus. Tá entendendo? Deus vai levantar a tua vida. Deus vai reescrever a história da tua vida. Mas ouça a palavra de Deus. E aquilo que Deus tem pra você. Fica na fé. Até o fim. Porque Deus vai te entregar a vitória. Amém? Você crê nisso? Glórias a Deus. Deus falou contigo. Bendito é o nome de Jesus. Vamos orar. Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Se você não é inscrito. Nesse botãozinho vermelhinho aí embaixo. Vai aparecer um sininho do lado. Você clica em todas. Deixa também o seu pedido de oração lá nos comentários. Tá bom? Vou deixar alguns vídeos lá nas páginas finais. De mensagens proféticas. Poderosas. Que o Senhor nos entregou aqui no canal. Se você não assistiu. Veja. Assista até o fim. Será uma benção. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai de amor e de ternura, de misericórdia, de graça, de poder e de honra. Nós cremos na reconciliação. Nós cremos que o Senhor é um Deus que restitui. Nós cremos que o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, de ternura. Que se compadece da necessidade, do aflito. Meu Pai, existem pessoas que estão sendo rejeitadas. Rejeitadas, Senhor, desde jovem. Rejeitadas, Senhor, nos seus lares, no seu trabalho, na sua família. No seu casamento, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, reconstrói essa história. Reconstrói essa vida, meu Pai. Vai de encontro agora, Espírito Santo, sarando as feridas, a dor. As marcas que ficaram na caminhada. Arrancando a tristeza, a mágoa, a depressão, a injúria. Em nome de Jesus, muda essa vida, transforma, levanta. A fim de que o testemunho dela, dele, venham ser grandes, gloriosos. A fim de que todos venham enxergar que o Senhor é o Deus bem presente na vida deles. Que o Senhor tem um propósito grandioso para realizar na vida deles. Pai, coloca a tua mão, sustenta, abençoa. Traz a honra nessa hora. A fim de que eles venham dar a volta por cima e engrandecer o teu nome. A fim de que eles venham refletir o brilho da tua glória nessa oração da noite. Toca. Espírito Santo, reconstrói. Meu Pai, restaura esse vaso agora. Em nome de Jesus, tristeza, vá embora. Dúvida, vá embora. Inquietação, vá embora. Rejeição, vá embora. Porque o Senhor te abraça. Ele te diz, eu estou contigo. Eu te amo. Você é minha. Você é meu. Diz o Senhor, eu sou contigo. E a tua história será linda para a glória e honra do nome do Senhor. Eu declaro vida nessa noite. Eu abençoo a sua vida nessa oração da noite. Na oração da noite de hoje. Nessa oração poderosa. Receba a sua vitória. Receba a bênção do Senhor. Receba essa vida que vem do alto. E você diz, eu creio. Eu tomo posse. Graças a Deus. Te aguardo para a oração da meia-noite. Te aguardo também para a oração do dia. Às 5 horas da manhã. Coloque o seu despertador. A oração da noite de ontem. E a oração da meia-noite foi uma bênção. Se não assistiu, entra no canal e assista até o fim. Deus vai falar profundamente com você. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz. Deus te abençoe. Amém.